Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você a mim, um amigo em que eu posso acreditar Em que aguanto te abraçar E aqui essa placa em nome dos seus alunos Professor, você foi uma das pessoas mais marcantes em toda a nossa formação Você nos preparou para o desafio Aê! Eu vou dar café seco Eu sou o terceiro mas que bateu Um Mas eu tenho confiança de vocês mesmo Agradeço um povo Obrigada senhor, a gente aqui agradece Para mim foi muito boa Foi inesperável Então os professores que nós tivemos Você foi um dos que marcou a nossa caminhada Mas a gente quer lembrar também de três pessoas Que tem um respeito e uma consideração muito grande pelo senhor Que é o Yao, a Estela e o Armando Eles partiram para andar de cima Mas a gente poderia deixar de lembrar Obrigada Obrigado Obrigada Tchau.